Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Já refugia a glória eterna de Jesus O reino dos reis deve os reinos desse mundo Seguirão as suas leis e os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Tira o pé no chão Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E por fim entronizado As nações hão de julgar Todos grandes e pequenos Os juízes hão de encarar E os remidos triunfantes Em fulgor hão de cantar Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Aleluia 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 Aleluia